Fala, Calouro! Parabéns pela aprovação! Estamos muito felizes em ter você aqui na Universidade Federal de Lavras, a nossa querida UFLA, não é mesmo, Mayara? É verdade, Vã! Bom, e você já deve saber que a UFLA é uma instituição de destaque nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão. Mas você sabia que ela também está entre as melhores universidades do mundo em sustentabilidade? Recebemos, em 2016, o certificado Blue University, um reconhecimento internacional por nossa gestão das águas. No ranking de sustentabilidade Greenmetric, somos a segunda instituição de ensino superior mais sustentável do Brasil e a quarta da América Latina. Estamos entre as 40 universidades mais sustentáveis do mundo. Em 2023, aparecemos pela primeira vez no ranking de sustentabilidade do QS World University Rankings. De acordo com esses dados, somos a Universidade Mineira mais sustentável e com os melhores resultados nos fatores governança e impacto ambiental. E ocupamos a 11ª posição no Brasil. Também prezamos pela energia sustentável. Contamos com uma usina fotovoltaica no campus. A partir de 2023, passaram a funcionar mais de 3 mil placas fotovoltaicas, que possibilitam uma economia de 26% dos gastos da instituição com eletricidade. É muito orgulho, né? E para que tudo isso seja possível, a UFLA conta com uma diretoria específica para tratar de questões ambientais e de sustentabilidade, a Diretoria de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente. Essa equipe cuida de todas as questões relacionadas à gestão da qualidade, conservação, recuperação e regularização ambiental, gestão de saneamento e energética. Também cuidam da prevenção de endemias, zoonoses e do controle de animais sinantrópicos. Esse trabalho envolve tanto ações administrativas na UFLA quanto a realização de campanhas e eventos junto à comunidade acadêmica. Até parece uma cidade, né? Com um campus tão grande, é preciso equipes muito comprometidas com a gestão ambiental. Em Lavras, nós contamos com estações de tratamento de água e de esgoto próprias. A ETA promove a autossuficiência em abastecimento de água para consumo no campus, sempre atendendo aos requisitos de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Já a ETA trata o esgoto gerado no campus. Toda essa estrutura garante que a qualidade do efluente tratado aqui atenda aos padrões estabelecidos na legislação vigente para que possam ser lançados no corpo hídrico sem contaminá-lo. Também possibilita o reuso seguro deste efluente na fértil irrigação, promovendo o uso sustentável da água. Contamos também com o Centro de Laboratórios, que realiza as análises de controle e monitoramento da qualidade da água de abastecimento do esgoto tratado e também dos corpos hídricos presentes no campus. É aqui também que os resíduos perigosos são separados e tratados para a destinação ambientalmente correta. Pois é, é incrível! Isso tudo graças a muito esforço e dedicação da comunidade UFLA. E agora contamos com você, nosso novo UFLAiano, para manter esse legado. Mas, antes de explicarmos a sua missão nesse processo, vamos te mostrar alguns locais em que você vai viver muitos momentos nos próximos anos. Esse é o Centro de Convivência. Ou Cantina Central. É aqui que os estudantes fazem aquela pausa entre as aulas. Encontram os amigos, visitam a livraria, lancham e tomam aquele cafezinho. Aqui também costuma rolar um som durante os intervalos. Descendo a Cantina Central, encontramos o Restaurante Universitário, ou apenas RU. O cardápio é planejado por nutricionistas e preparado com todo o carinho por essa equipe sensacional, para que as refeições sejam nutritivas e saborosas. Você contará com almoço e jantar por um preço fixo e reduzido. Logo em frente à Cantina, na Avenida Central, temos a Biblioteca. O local dispõe de livros, computadores e salas reservadas para estudos, para uso ao longo dos seus anos na UFLA. Na UFLA, há vários pavilhões numerados. Os pavilhões serão os prédios mais importantes para você, enquanto estudante da UFLA, pois neles ocorre a maior parte das aulas de graduação. Já deu para ver que o campus é bem grande, né? Para facilitar a mobilidade, a UFLA conta com um ônibus gratuito de circulação interna, que faz o translado entre a portaria do campus à Cantina Central, em diversos horários ao longo do dia. Esse é o nosso querido mamute! Há também pontos de carona ao longo da Avenida Central. É só conferir as placas e acenar com o dedão. E há nada de esperar no meio da rua, viu? Aguarde Próxima Calçada. Há ainda muitos espaços legais para você conhecer. O campus histórico, o centro de cultura, os museus, o centro de integração, se une, a trilha das lagoas. E para manter esse ambiente tão especial e acolhedor, você tem um papel muito importante. Se liga na missão! Evite jogar objetos sólidos em bebedouros e pias para não causar entupimento na tubulação e prejudicar o funcionamento dessas estruturas. Ao utilizar os vasos sanitários, evite jogar qualquer objeto, incluindo papel higiênico, para evitar entupimento da tubulação ou prejudicar o funcionamento da eti UFLA. Mantenha as mesas limpas. Pense no próximo que vai usá-la. A UFLA dispõe de lixeiras para separação do resíduo orgânico e do resíduo reciclável. Separe corretamente os seus resíduos para contribuir com a coleta seletiva. Reutilize, reaproveite e recicle tudo o que for possível. Evite o uso de copos descartáveis e de marmitas de isopor. Apesar de ser reciclável, o isopor é pouquíssimo comercializado no Brasil, por causa de seu baixo valor de mercado. A ACAMAR, que é a associação que presta o serviço de reciclagem em Lavras, não recolhe o isopor. Por isso, esse material só deve ser descartado na lixeira cinza de não recicláveis. Na UFLA, há também cestos metálicos abertos. Você não deve utilizá-los. Eles são usados apenas por servidores da limpeza, após o devido acondicionamento do lixo em sacos plásticos, que serão coletados pela ACAMAR e pela Prefeitura. Então, por favor, não descarte nada nesses cestos. O descarte de pilhas e baterias não deve ser feito em lixo comum. Eles podem ser perigosos e possuem maior potencial de contaminação do solo, da água e do ar. Na UFLA, há coletores específicos para esses materiais. Você pode encontrá-los no Pavilhão 3, nas cantinas dos Departamentos de Medicina Veterinária e de Ciências Humanas e também no Centro de Convivência, ao final do prédio. Ainda falando em resíduos, se você tiver aulas em laboratórios, lembre-se que a gestão de resíduos químicos e biológicos é muito importante para a UFLA. Por isso, não descarte nenhum resíduo na pia, pois além de poluir, pode prejudicar o tratamento do esgoto da ETE. Ao ser o último a sair de um ambiente, apague as luzes. Desligue equipamentos, como ventilador, ar-condicionado e outros, quando não houver necessidade de funcionamento. Faça o consumo consciente e responsável da água e evite comprar água engarrafada. Os campos dispõem de bebedouros e você pode ter sempre a sua garrafinha para abastecê-la. Se notar algum vazamento, notifique o servidor mais próximo para que sejam tomadas rápidas providências ou notifique diretamente a Diretoria de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente. Viu só como as ações individuais e coletivas impactam positivamente na conservação do meio ambiente? E todo o Flaniano faz parte dessa jornada. E é por isso que contamos com você. Seja bem-vindo à UFLA! Legenda Adriana Zanotto